Tendente no joelho significa um processo inflamatório dos tendões do joelho, que pode envolver tanto o tendão do quadríceps ou o tendão patelar e até mesmo os tendões flexores. Isso geralmente são causados por movimentos de repetição ou até exercícios físicos que envolvem movimento de salto ou desaceleração do joelho. Dor anterior no joelho associado com o quadro de inchaço ou edema e pode também haver uma limitação durante a atividade física. Basicamente na fase aguda é você melhorar esse quadro de dor, então pedir para o paciente reduzir essa atividade que ele anda fazendo, fazer o uso de anti-inflamatórios, analgésicos, compressa de gelo, crioterapia e reabilitar através da fisioterapia para melhorar a questão do alongamento e do fortalecimento. Legenda Adriana Zanotto